Gosto de você um tantão assim Lecha, boca, ribonze Olá, amiguinhas A barba tá diferente Cheia de escana e maldade na mente Só quer problema Tá jogando na cara Que é brasilada Andar com as amiguinhas Cheia de fogo no rabo É tanto poder Que a inveja trava Hoje eu tô tão gostosa Que eu até me pegar A bunda balança Rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto Da manhã pra casa Ela não é mais princesa E tá cheia de opção Uma barba tá diferente Ela só quer catucadão Vai, vai Só catucadão Só quer, só catucadão Só catucadão Só quer, só catucadão A barba desce, 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 desce A barba sobe, 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 sobe A barba desce, 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 desce A barba sobe, 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 sobe A mafota e um black barba que chegou pra te ensinar Empurra essa pilha pra boneca funcionar O meu nome que conhece Nem precisa eu falar Não é mismatch, é a bonde Tá cansada de escutar Au, au Com essa barba e você passa mal Au, au Eu sei que tu curte isso é normal É Galecha, beija, pouca, mande a Rebeca Mas não esquece que a bonde tem o segredo da boneca Brincar, eu gosto tanto de brincar Tanto poder, que a inveja acaba Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebola e não para Avisa-la que hoje eu volto e soma em outra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção A Barbie tá diferente, ela só quer catucadão Só catucadão A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe A bandeira não tem vela pra boneca funcionar Não esquece que é brincando que gosta de atacar Ah, te amo!